O namorado Nossa, você vem com a cidade É? Olha ali, olha ali Obrigado, um conto Estava se beijando lá, só A razão é se beijando Passando o carro com o outro Uhum Está tentando a casa ao marrom Onde ele foi encerrado? Você acha que é uma fêmea? Não, não sei, não Eu acho que é Ali, olha Olha, se beijando Ali, olha o burrado Olha, olha Ali, ali, olha Interessante Leva o passado Olha, olha Alô Alô Onde é oículo? Não, eu acho que é só Não entendi, elas estão indo atrás uma da outra.